Fala galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Tô aqui com mais um vídeo aqui do canal Vou falar aqui dois tempos rapidão É só, vou falar o que que as burrice Eu troquei o nome do meu canal, né? Vou alertar vocês, troquei É isso mesmo, o Santos Silva 3 já tava ficando chato, né? Então troquei, troquei quase todos os negócios Mas eu vou falar Gente, a pessoa é muito burra Troquei o meu canal, né? E eu falo Troquei o meu canal Ainda bota essa Pois é Aí, como que tá? A pessoa é muito lesa Ainda pergunta Tá, pode ver lá? Por isso que eu vou contar essa história pra vocês Despia só Ei, eu troquei meu canal Tu já viu lá? É mesmo? Como que tá lá? E tu não sabe lá ver, não? Ah, gente, também Quando a gente faz vídeo Quando a gente demora pra fazer vídeo Ai, cadê o vídeo? Cadê o vídeo? Demora Fica perturbando, ó Fica enchendo a pessoa Aí eu nunca mais postei Porque eu tô meio apertadinho aí Eu tô tentando fazer vídeo pra postar Aí o pessoal fica cagando no ouvido Cagando, cagando Aí eu vou fazer, né? Aí o pessoal não sabe esperar Ih, colega Tu não vai fazer vídeo, não? Ah, mano Espera O canal é meu ou teu? Ah, gente Também No Face Ai Eu vejo lá as fotos, né? Esse pessoal lá Esse pessoal fala Ai Bonita Tá linda Ah, cheirosa Não sei o que Tá linda Tá bonita Colega Eu odeio que eu tô assim Linda Olha a pessoa Vai lá ver uma foto de uma pessoa E fala Lindo Colega Eu tô vendo nada de linda aí Esse pessoal bagunça, né? É só pra sacanear mesmo Esse pessoal aí Ai, ai Tá linda Tá bonita Cheirosa Ai, creia Toda hora Agora vai ficar falando Linda Cheirosa Toda hora Eu já enjoei Ai E daí A bonitese É meu ou tua? Então é Ai, caralho Ai, meu cu Ai, caralho Então é isso, galera Ai Então é isso Se vocês gostaram desse vídeo Deixe seu like aí Se inscreve aí no canal Se você não é inscrito Comente aí Como que Que você também Pode ter fazendo isso E poder parar isso Um pouquinho disso, né? Porque isso tá fora de moda, né? Então, gente Deixe aí seu like aí Por favor Também é importante Pra você deixar seu like Pra ver se vocês gostaram Desse meu negócio aí Do dia a dia, né? O título é do dia a dia, né? Então Ai, pois é, gente Então Se você gostou Deixe seu like de verdade E se inscreve aí no canal Me ajuda, galera Também compartilhe Pros pessoal aí, tá? Pros pessoal me ajudar, tá? Então é isso mesmo Tchau 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 Tchau